O SEGAL DE REGENDO A TEMPAÇÃO 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 Foi o coroné de Locke Disse para mim Gregório Bezerra Diga filho da puta Eu sou um filho da puta Eu olhei para ele e disse Coronel A minha mãe Era uma mulher honrada Ele baixou a cabeça Eu também tenho mãe Eu também Para mim ele foi esmagado ali Diga filho da puta Eu sou traidor da pátria Eu sou um patriota Coronel E por ser patriota que estou sendo aqui torturado Gregório Bezerra O meu país agora está livre Eu respondi O meu país será O Brasil será livre Coronel Amanhã ou depois Pelas massas sofridas Pelos democratas e progressistas E por todos antifascistas Diz que sem ele o sertão Não é mais sertão Ai, vó, azulão Vai contar com o banheiro Vó Eu me fiz comunista Primeiro porque eu era um revoltado Porque até a idade de 29 anos praticamente Procurava um caminho Eu tinha vontade de lutar Mas não tinha o apoio Não tinha uma pessoa Que me esclarecesse Então Em 1929 Viajando no trem Da central do Brasil Um camarada Que tinha sido Meu companheiro Meu colega de trabalho Em 1917 Você é Agitante de pedreiro Como eu E chegou no meu ouvido Conchichou Você Já leu esse jornal Eu disse De que jornal Ele disse A nação Eu disse De que nação Ele disse É um jornal editado Pelo partido Para as massas Então Botou no meu bolso Quando eu cheguei No alojamento Eu fui ler O jornal Li Li Duas vezes Até o fim Da última página Comecei na primeira página Fui o último E verifiquei Que o jornal Falava uma linguagem Diferente Dos jornais Existentes Até então Aquilo me impressionou Como eu tinha um colega Primeiro sargento Era o sargento E antes Era o chefe Do sargento Lá No meu batalhão Eu conversei com ele E mostrei o jornal Ele pegou o jornal E disse Olha Gregório Isso é perigoso Guarda Porque você sabe Que no circo de sargento Tem colegas Honestos Bons Humanos Mas também tem colegas Que por mais uma divisa É capaz de vender O seu próprio camarada É preciso de delatar Qualquer gesto Dos colegas Eu Tomei aquele conselho O barulho Jornal Mas não rasguei Meses depois Este mesmo companheiro Encontrei-me na central do Brasil Ele chegou nos meus ouvidos E disse Tu já nesse A classe operária Eu disse Que classe operária Rapaz Ele disse Um jornal Do partido Eu que queria O partido Que sonhava Encontrar com um comunista Para me levar Para o partido Fiquei assim E ele botou A classe operária Aí eu não mostrei Mais a classe operária Para ninguém Li a classe operária De cada rabo Como diz E gostei do jornal Em 30 Eu volto ao Recife Como o sargento instrutor E lá o partido Me procurou Refletindo Aceitei o partido E ingressei Depois Já em 1934 Luiz Carlos Prestes Fez uma declaração pública Se filiando ao partido Comunista do Brasil O ingresso de Prestes Deu um impulso Extraordinário Ao movimento De organização De bases do partido Não somente No setor operário Mas também No setor militar Prestes Ainda era considerado Naquela época Pelas massas trabalhadoras Inclusive Pela pequena burguesia Estou vendo Como o cavaleiro Da esperança Tinha um prestígio Extraordinário Em 1935 Grupos liberais Partidos de esquerda E sindicatos Organizaram Aliança Nacional Libertadora Frente única Contra o fascismo E pelas reformas De base A aliança cresceu Isso fez com que Atraísse contra si Não somente O imperialismo Como também Pressão da igreja E pressão Do latifundi do patronato Então Getúlio Foi forçado Nessas condições A fechar a aliança Nacional Libertadora E desencandeou Uma onda de repressão Contra muitos Dos seus associados Com isso Prestes Em nome do Partido Comunista Lançou um manifesto Concitando o povo A tomada do poder Esse manifesto de preste Se atraiu Muitos elementos De massa Afastou Por outro lado Grande Grande número De intelectuais De elementos Progressistas Nacionalistas Que estavam de acordo Com o programa Nacional Libertadora Mas não estavam De acordo Com o assalto Ao poder Em 23 de novembro De 1935 Arrebentou O movimento Revolucionário No 28 Batalhão de Caçadores Em Natal Logo no primeiro Dia Eu pessoalmente Recebi um radiograma E tomei Todas as medidas Necessárias No sentido De comunicar O comando Da revolução Que se achava Reunido Permanentemente E recomendando De que Não levantassem O batalhão Não defragasse A revolução Em Recife No dia de domingo Isto porque Nessas condições Os quartéis Ficam assim vazios No dia 24 de novembro Era um domingo Nós íamos reunir O comitê militar No sentido De planificar A melhor maneira Do levante Mas Acontece Que nesta mesma hora Que nós íamos Nos reunir Chegou a ordem Para defragar O movimento Revolucionário Mas acontece Que a reação Que já estava Prevendo A defragação Da revolução Tomou Suas precauções Então se concentrou No pavilhão De comando Tivemos Tivemos que passar Mais de 36 horas Tiroteando Até que se conseguiu Dominar totalmente O quartel O tenente Bejuchê Que era um dos chefes Do movimento Revolucionário Saiu para Trazer a massa De operários A massa De ferroviários Para pegar em arma Mais de 4 mil Pessoas Vieram Sobre a sua direção E se distribuíram Armas E munições A torta e a direita Com aquela massa A meu ver O comando Da revolução Cometeu um grande erro Porque aquela massa Se está enquadrada Entre os militares Que eram Verdadeiros técnicos Do ponto de vista militar Começaram a sair Pelas ruas Tiroteando A torta e a direita Isso prejudicou muito A coesão Da força revolucionária A falta de organização Passados 6 dias O movimento estava sufocado Em todo o país A oposição democrática Indiscriminadamente Foi lançada As prisões E as salas de tortura A partir Do início de 1963 E eu estou falando Sobre o Nordeste Principalmente em Ternambuco O partido Tinha me designado Para trabalhar no campo Foi uma tarefa Que eu aceitei De mãos beijada Porque eu também Sou de origem Camponesa E fui assalariado Agrícola Desde os 7 anos De idade Até os 9 anos Doutor Júlio Maranhão Dono da usina Caxangá Seu gerente E alguns capanga Liquidaram Uma pequena Comissão sindical Que foram pedir A diferença Dos seus salários Que não tinham recebido Nesta mesma tarde Em nome do partido Eu concitei A massa campesina E fui muito franco Para ela Dizendo que O único remédio Para acabar Com aquela matança De camponeses De assalariados Agrícolos Seria A união E a organização De todos eles Unidos e organizados Dentro do sindicato Era a única força Capaz de deter A mão assassina Do patronato rural Contra Os nossos irmãos Camponeses O fato É que Indiquei Como remédio Também Que Dali por diante Cada campesino Que fosse Vítima Do latifundo Do usineiro Do senhor de engenho Aonde ele caísse Morto ou ferido Deveria Também morrer Ou pelo menos ferido Um usineiro Ou um dono Do engenho E Apelei para os camponeses Dizendo Vocês são maioria Os usineiros Os donos Senhores de engenho E seus capangas É uma minoria Insignificante É tempo de vocês Perderem o medo Porque o inimigo Fundamental De todos nós É o medo Até então Naquele período Em Pernambuco E Alagoa Em Pernambuco E Paraíba Já tinham sido mortos Cerca de 22 camponeses Mais ou menos Nessas condições E era necessário Frear Aquele movimento No Nordeste Particularmente Em Pernambuco Onde o campesinato Não tinha direito Ao salário mínimo Não tinha direito A legislação Trabalhista Nem previdenciária Não tinha direito A coisa nenhuma E recebia o salário De fome De miséria O salário Era pago Em vale Para o barracão Onde o trabalhador Agrícola Era brutalmente Mais uma vez Explorado Na qualidade Dos gêneros Alimentícios No roubo Do peso Quando o patrão Vai somar A conta Do trabalhador Sempre aumenta 15, 20% A mais Do que na realidade Ele deve É o que os camponeses Chamam O pulo do lábio Então A situação Se era desesperada Era Terrível Para os trabalhadores Agrícola Era realmente Duas vezes pior Para as mulheres Trabalhadoras Agrícola Pelo simples fato De ser mulheres Eram odiosamente Discriminadas Recebia o salário A metade do salário Que recebia O senhor companheiro Ou qualquer outro cidadão Embora produzisse A mesma quantidade De trabalho Conseguimos mobilizar A massa camponesa Criamos Delegacias sindicais Em todos os engenhos Em todas as fazendas Da zona Da zona Da mata Mostrávamos Para o campesinato Que A reivindicação econômica Era imprescindível Era necessário Mas era necessário Também Ele compreender Para ter conscientizar-se Politicamente Não só para ter Conscientização Da força De sua força Organizada No sindicato Ou em qualquer outra Associação Como também Para conscientizá-lo No sentido da luta Pela reforma agrária Que era a única solução Para todo o campesinato Assalariado agrícola E para todas as categorias De camponeses pobres Eles compreenderam Porque sentiam o apoio Da classe operária Através de greves São obtidos O salário mínimo E o direito A sindicalização rural Em março De 1964 É assinada A lei De reforma agrária No dia 31 de março De 1964 Aliás, dias antes Do 3 dia de março Nós mais ou menos Sabemos que o golpe Estava iminente Dois ou três dias antes Eu caí no campo Noite e dia A mobilizar os assalariados Agrícola Para oferecer resistência Ao golpe militar Que a serviço Do imperialismo americano No dia 31 Para o dia 1º De março De 1964 Eu me achava Num engenho Em um dos engenhos Do município de Águas Preta Perto de Palmares Discutindo Com cerca de 90 delegados Sindicais De engenhos Que eram homens De partidos Na maioria Secretários políticos Do partido Nesses engenhos E também Delegados sindicais Eu De madrugada Cerca de 4 e meia Parti para Recife E os delegados Que estavam reunidos Os delegados sindicais Partiram para os seus engenhos Assim de mobilizar as massas E conduzi-la para O setor previamente determinado Quando eu cheguei Na divisa Entre o município De Jaboatão E Recife Chama-se Prazeres O posto Já estava Empiquetada Por tropas do exército Logo de longe Tinha uma grande fila Eu coloquei O meu jipe Na fila Dos militares E observei Que quando os militares Buzinavam a trevice Fã, fã, fã A barreira Abria E os caras Passavam E eu também Procurei evitar O que é bom A gente tem Eita sempre Atravessei a barreira Cheguei em Recife Mas descobri Tudo parado Não vi tiro Que eu esperava Já encontrar O pipocado De metralhadoras Da fuzilaria E etc Nem o tiro Tudo calmo Sereno Meu problema Era a arma Eu vinha pedindo Repetidas vezes A arma A Miguel Arraes Que era um governo Eleito Pela frente Eleitoral Do Recife Que sempre funcionou Magnificamente Bem E Fui procurar Os companheiros Da direção Do partido Não encontrei Onde eu deveria Encontrá-los Fui na sede Dos bancários Onde se reuniam Que eu concentra Que era o comando Geral dos trabalhadores Onde eu presumia Que os companheiros Estivessem lá Eu queria receber A orientação Da direção Estadual do partido Quando eu cheguei Na sede dos bancários Eu entrei Parei meu giro Por lá de fora E entrei E a sede dos bancários Estava ocupada Pelos militares Também Segui imediatamente Para o gabinete Do governador E ao chegar Na sala Simultaneamente Desce do elevador Três oficiais O da marinha O da aeronáutica E outro do exército Olharam para mim Me conheceram Mas a missão deles Não era me prender Era prender a raiz Foi logo que eu presumi Quando eu entrei No fundo do palácio A polícia estava Lubrificando Metralhadora Fuzil De 70 E eu supus Que a festa Ia começar E fiquei até animado Mas A coisa foi diferente E quando eu cheguei Lá na Na sala Para o gabinete Arraio Chegou os muníquios Entraram E saíram Dois cidadãos Pela fisionomia Deles Trêmula E pálida E eu notei Que havia algo No gabinete Arraio Presumei logo A prisão de Arraio Tomei o jipe E voltei De mãos Abandonadas Sem fusil Foi uma frustração Muito grande Para mim A coisa Sempre para mim Dá o contrário Em 35 Eu tinha muito armamento Muito armamento mesmo E muita munição Em 64 Eu tinha muitos Muitos homens Disportos a lutar A perder suas vidas Para defender O governo de Jango Defender o governo de Arraio Que chamavam Arraio E Pai Arraio E defender a constituição Da república Infelizmente Não tínhamos arma Saí E fui desmobilizar A massa Eu não ia enfrentar Tanques Fuzis e metralhadoras Com foice Estrovenga Fui preso Dentro da usina Pedrosa Não fui maltratado O fato É que resolveram Me levar A presença Do coronel Comandante Do 20 Batalhões De Caçadores Já acatonado Na cidade De Ribeirão Lá O comandante Reuniu Seus oficiais E resolveu Então Me apresentar Ao comandante Do quarto Exército General Justino Alves Barto Algemarimos De pés E mãos Me iliaram Todo de corda Dos pés A cabeça E me jogaram Dentro de uma Carroceria De caminhão Como se eu fosse Um Um farro De qualquer coisa O general Justino Alves Perguntou Aos coronéis Ibiapina e Bandeira Se me conhecia Ibiapina respondeu Que me conhecia Que eu tinha sido Estrutor de Educação Física No Colégio Militar Era um excelente Estrutor Todo mundo gostava De mim Mas que agora Ele tinha nojo De mim Eu respondi Para ele Que também Tinha nojo De todos os fascistas Fantasiados Com a farda Do exército Isso me valeu Uma coiçada De fuzil No estômulo E Um soco Na cara E dois Telefonemas Por trás Nos ouvidos Uma coiçada De fuzil No estômago E o soco Na cara E os telefonemas Eu caí Eles me levantaram Novamente E o Justino Alves Bato Então Me perguntou E os depósitos De munição Sobre a tua responsabilidade Onde se acham Eu respondi Que depósito De armamento De munição General Se eu tivesse Armamento De munição Sobre a minha responsabilidade Eu não estaria aqui sendo soltado Pelos coronéis E de Apina Perante Vossa Excelência Onde estavas Então Perguntou ele Na rua De armas na mão Com a massa Oferecendo resistência Ao golpe militar Que acaba de ser dado A serviço Do interelimo americano Me levaram Para o parque De moto Mecanização Do quarto exército No bairro Da Casa Forte Ao chegar Neste quartel Fui recebido A cano de ferro Na cabeça Pelo coronel Vilóquio Que me fez tombar No solo Todo desaguentado Depois Eu já estava Bem machucado Me sentaram Numa cadeira Me levantaram Me sentaram Numa cadeira O vilóquio Arrancou meus cabelos Em cruz Com alicate Não satisfeito Puseram o aço De bateria Assim no solo E me Forçaram A colocar A sola dos pés Dentro de uma fração De minuto A sola dos pés Tinha sido Totalmente destruída A dor que eu sofri Era indescritível Não sei descrever Bem angustiosa Não satisfeito Voltaram comigo Novamente Para a câmara De tortura Amarraram Três cordas No meu pescoço Três cordas Um me puxava Para a direita Outro me puxava Para a esquerda Outro me puxava Para a retaguarda No início Eu ainda tive força De contrair A musculatura Do pescoço Com medo De ser enforcado Porque eu não queria morrer Claro Então saíram Me arrastando Pelo paito Do quartel Na rua Principal Do bairro Da Crasaforte De fronte Do centro De preparação De oficiais Da reserva Ele parou Aquele desílio Macabro E consultou A oficialidade Do CTOR Alunos e soldados Para me lixar Paralisou O trânsito E consultava A massa A me lixar A atitude Da massa Se viz Que estava Na rua E a atitude Da oficialidade Do CTOR Dos alunos E dos soldados Que estavam Presentes Me encorajaram Porque não só Não aderiram O consentimento Do verdugo Coronel Como eu senti Pela fisionomia De algum Deles A revolta Contra aquela Atitude Que manchava As tradições Do exército Nacional O clamor Público Inclusive De bispos Da igreja católica Dom José Távora Superioras De convento De colégios De padre Elementos Da burguesia E até Oficiais Generais Reformados Com aquele Espetáculo Procuraram O general Justino Alves Basto Comandante Do bate-exército Para paralisar Aquela Demonstração Tipicamente Medieval Além dos Telefonema E do Repórter Écio Que Anunciava De instante Em instante Que eu estava Sendo trucidado No bairro Da Casaforte Pelo coronel E o atu De sargentos Eles precisavam Então Dar uma Demonstração De que eu Estava ali E por isso Fui mais uma vez Televisionado Lá dentro Do quartel Isso foi bom Porque o público Tumou Pelo menos Viu o meu Estado físico Em que eu Me achava Naquele momento Prender Torturar E matar Era exclusivamente Um privilégio Da polícia Política De Vargas Principalmente Chefeada Pelo bandido Fascista Filinto Milha Agora Além Dessas forças Oficialmente Conhecida Repressora Existem grupos De terroristas Apoiados Dirigidos Pelo regime Fascista Atual São os grupos De caça Comunista Os Quadrão Da morte E tantos Outros Que polifera Pelo Brasil Afora A serviço Dos monopólios Inclusive Da CIA Eu Eu Tirei 23 Anos De prisão Em Três Etapas Uma De 17 A 22 Outra De 35 A 45 Outra De 48 A 50 E uma De 64 A 69 Quando Fui Libertado Em consequência De uma Ação Revolucionária De grupo De esquerda Que sequestrou O embaixador Americano E trocou A sua Liberdade Vivo Por 15 Prisioneiros Políticos É o meu sonho Voltar ao meu País Eu tenho Uma vida Posso dizer Tranquila Porque tenho Recebido Uma solidariedade Efetiva Constante Dos camaradas Soviético Principalmente Da dedicação Dos senhores Médicos Que restabeleceram A minha saúde Em mais De 60% E me encontro Em condições De voltar ao Brasil A qualquer momento E sou Otimista Com a situação Atual do país Acho que a ditadura É vulnerável Está vulnerável Já existe Muitas brechas E essas brechas Podem ser Alargadas Na medida Em que os Patriotas Do Brasil O povo brasileiro Principalmente As massas Sofridas Do campo E da cidade A intelectualidade Progressista E democrática O movimento Estudantil Realmente concentra Um velho lutador A frente A frente antifascista E patriota Na luta comum Contra a ditadura Militar E fascista Que repito Ela é vulnerável A várias brechas E temos que alargar Essa brecha Isso Isso era o que eu queria Eu queria dizer a vocês Não sei se Se vocês estão Se correspondem Mais ou menos A expectativa Mas dentro Das minhas limitações Que são muitas São muitas É o que eu poderia Dizer a vocês Agora Fiz certo Esse velho comunista Que está aqui Que luta há 50 anos Está certo de que Nós alcançaremos A liberdade Váviloso Aí Azulão Azulão Companheiro Vai Vai Ver Meu ingrado Diz que Sem ele O sertão Não é Mais Sertão Vai Vai Azulão Vai 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 Ah Vá B Aí Vá U Vá 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 América Vá Obrigado.